Uma proibição esquisita está deixando revoltados passageiros e também quem frequenta a rodoviária de Sorocaba no interior de São Paulo. O gerente impediu o uso dos bebedouros para encher copos e garrafas. Quem quiser beber água é só lá. Seu Adilson está revoltado. Nesta semana ele levou a sogra rodoviária de Sorocaba e tentou fazer uma gentileza. Encher a garrafinha dela com água no bebedouro do terminal. Um funcionário da rodoviária foi falando, você não pode pegar água. Na terceira vez ela fechou o registro de água. A própria placa diz, proibido encher recipientes com água. A água deve ser bebida no local. O gerente operacional da rodoviária explica que o motivo da proibição é técnico. Nós temos aqui as mediações que o pessoal vem com garrafa PET de dois litros. Então o pessoal fica apertando, fica dois a três minutos e queima essas máquinas. Mas de acordo com este advogado, a atitude da direção da rodoviária fere os direitos do consumidor. Uma garrafa de dez litros, por exemplo, eu entendo que está ultrapassando o razoável, porque aquele consumidor não vai utilizar os dez litros naquela oportunidade. Mas uma garrafa, um recipiente de uso pessoal do consumidor, eu vejo como uma limitação do serviço prestado ao consumidor. E essa limitação não pode existir. Na última terça-feira, a Câmara Municipal de Sorocaba aprovou uma lei que obriga todos os estabelecimentos comerciais a fornecerem água de graça. O projeto de lei é do virador Luiz Santos. Para ele não há formas da água ser cobrada. O cidadão tem acesso àquela sua, à provisão da água necessária para o seu momento ali dentro daquele estabelecimento ou instituição. Não dá para dizer que o gerente da rodoviária está certo nem que está errado, né? Ah, mas a água não deveria nem ser cobrada, né? É verdade.